Meu nome é Diego Emanuel, sou formado no curso Tecnólogo em Gestão Ambiental. Bom, eu escolhi a Unifatesse porque é um centro universitário com a nota máxima do MEC, né? Então isso me abriu os olhos assim, porque outras instituições não tinham essa questão do conceito, né? Do conceito máximo, que é o conceito SIM. Bom, o diferencial da Unifatesse é sobre a questão do apoio dos tutores, né? Sempre estar próximo ali da turma, né? Em questão de dúvidas que a gente tinha e também de todo o apoio ali dos dois anos do curso que eu realizei. O que me chamou bastante a atenção da Unifatesse foi a questão do conceito máximo do MEC, né? E também da questão do valor. Então de ter uma boa qualidade, né? A instituição e todo o apoio também dos tutores. A questão do preço, né? Bem acessível. Então por isso que eu sou a Unifatesse e também o profissional que eu sou hoje. MEC, que eu sou a Unifatesse e também o 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 que eu sou a Unifatesse e